A Delegacia de Roubos e Furtos cumpriu o mandado de prisão contra um dos suspeitos de roubar 50 mil reais dentro de uma agência bancária lá em Campina Grande. Gabriel Barbosa, tem uns detalhes desse acusado de roubar. Olha aí, olha o retrato do Brasil. Quando eu digo aqui, tem gente que pensa que é brincadeira, né? Olha o retrato do Brasil. Solta no aí, vai Gabriel. A Delegacia de Roubos e Furtos da Polícia Civil da Paraíba, aqui em Campina Grande, cumpriu o mandado de prisão contra um dos suspeitos de roubar 50 mil reais de uma agência financeira aqui na cidade. Quem vai trazer mais informações a respeito desse mandado, cumprido nesta segunda-feira, é a delegada Elizabeth Beckmann. Delegada, como é que se deu esse cumprimento de prisão? Esse fato que você citou, na verdade, o assalto não foi à instituição bancária, foi uma pessoa física que chegava à instituição, aconteceu no dia 10 de agosto, né? Foi levado cerca de 50 mil reais. Desde então, a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Campina iniciou as investigações. Esse indivíduo, ele foi identificado logo após sua prisão por uma outra ação aqui no bairro, de um assalto ao hipermercado no bairro Santa Cruz. Ele foi preso no dia 17 de agosto, que é 17 dias após o assalto nessa instituição bancária. E, analisando as imagens das câmeras de segurança, de monitoramento dos locais, foi possível ver que se tratava da mesma pessoa. E aí, representamos pela prisão preventiva, em razão desse crime do assalto da instituição bancária. E foi dado cumprimento, como você bem disse, na segunda-feira. Além desse mandado, também foi dado cumprimento a um segundo mandado, que o regime dele regrediu, em razão de um crime anterior, que ele também respondia por porte ilegal de arma de fogo. Portanto, um homem já conhecido pela polícia. Sim, nas duas ações, inclusive ele já foi denunciado pelo Ministério Público, e agora segue para a continuidade do processo e possível condenação. Neste momento, ele encontra-se aqui na central ou já foi encaminhado para o sistema prisional? Não, na verdade, ele já se encontrava no sistema prisional, desde o dia 17 de agosto, com a prisão feita aqui pela nossa equipe. Obrigado pelas informações, doutora. Tá aí, esse caso, esse mandado, foi cumprido segunda-feira, início da semana, pela delegacia de roubos e furtos aqui da central de polícia de Campina Grande. Gabriel Barbosa, de volta para os estúdios da TV Arapuano. Vocês viram aí? Hein? Quando eu digo esse é o retrato do Brasil, vocês já sabem, né? Mas não é só eu que falo isso não, rapaz. Todo mundo fala isso, todos os apresentadores do Brasil inteiro, olha, o cara... Pia mesmo. O cara já sai ali atrás. Oxe, ele ainda sai atrás, ó. Bicho doido da merda. A sorte que o cara não atirou, né? Porque o cara... Aconteceu um fato desse, há uns, mais ou menos, cinco anos, por aí assim. Aqui, o cara foi depositar o dinheiro no Banco do Brasil, o cara encostou e tomou. Aí o cara saiu correndo, o cara estava armado, o cara que estava com o dinheiro. Foi 300 mil reais. 300 mil reais. Foi um empresário, ele foi depositar, faz cinco anos, 300 mil reais no Banco do Brasil, lá no Bessa. Quando, quando, o cara, ele desceu do carro, o cara encostou, bora, bora, passa a bolsa. Ele deu a bolsa. Aí o cara correu com a bolsa. O empresário estava armado, puxou a arma para atirar no assaltante que levou a bolsa dele. Ele atirou no assaltante que levou a bolsa dele e matou. Mas o comparsa do assaltante estava escondido num carro. Aí foi e atirou no empresário e matou o empresário. Então morreu o empresário e morreu um assaltante. E o outro, que era o comparsa, atirou e correu. E aí